K-drama Pinóquio, o drama de 2014 com 20 episódios, estrelado por Lee Jong-soo, Park Shin-hee e Kim Jong-kang. O drama conta sobre Kim Jong-un, que na infância levava uma vida feliz com seus pais e seu irmão mais velho, Jae-myung, filho de Kim Ho-san, capitão de uma equipe de bombeiros. Durante uma tentativa de resgate, seu pai morre junto com seus companheiros após uma explosão no local do resgate. No entanto, o corpo de Ho-san não é encontrado e diversas especulações começam a surgir. Em uma tentativa de alavancar sua carreira, a fria repórter Sung-cha-ook declara que Ho-san está vivo e que está se escondendo, por ser o responsável pela morte de toda sua equipe. Com isso, a família dele torna-se alvo tanto da mídia impiedosa quanto da sociedade. Consequentemente, a família é atacada e excluída da sociedade, tornando-se impossível viver daquela forma. Desesperada e sem argumentos para defender sua família, a esposa de Ki-o-san tenta se matar junto com seus filhos pulando de um penhasco. Porém, Jae-myung não pula e passa a vida culpando a mídia pela morte de sua mãe e seu irmão mais novo. Ele culpa principalmente Ta-yuk e planeja vingança. Porém, Jae-myung sobrevive à queda e acaba sendo encontrado e resgatado da água por Choi-gong-pil. Choi-gong-pil vive em uma ilha totalmente afastada de Seul. Ele é um idoso que aparentemente tem perda de memória. Ele acredita que Jae-myung é seu filho mais velho Choi-da-pyo, que desapareceu no mar há mais de 30 anos. Choi-nya sofre de síndrome de Pinóquio e isso faz com que ela soluce toda vez que mente. Mas, diferente da maioria das pessoas que possuem a síndrome do Pinóquio, que se escondem e vivem uma vida cuidadosa, Iná faz completamente diferente. Ela é bastante direta, não se importa com as consequências, pois acredita que é o certo a se fazer. Para continuar o disfarce, Dalpo finge ser um incompetente e tira a zera em todos os testes. Apesar de ter uma boa aparência, usa roupas velhas e um corte de cabelo estranho para que as pessoas não se lembrem de quem ele realmente é. Já Choi-na é a garota mais popular da escola. Anos depois, para encontrar a verdade sobre todos os acontecimentos do passado, Iná e Dalpyo tornam-se repórteres e entram em uma rede de televisão para mostrar como um verdadeiro repórter deve agir. Dalpyo sabe melhor que todos que um repórter deve lutar constantemente pela ideia de justiça e verdade em um mundo onde todo mundo tem que esconder os fatos em benefício próprio. Entre os seus colegas de trabalho está Seo Boonjo, que vem de uma família de Chebao. Misteriosamente, Boonjo sempre recebe mensagens de uma garota chamada Iná. É claro que as mensagens não eram para ele, porém o deixavam intrigado, despertando interesse em conhecê-la. Por isso, ele abandona seu trabalho como editor de uma revista de moda e se junta a Iná para se tornar um repórter. O drama também contém uma ótima trilha sonora, inclusive uma música cantada por Park Shinri, Love Like Snow. O drama teve 11 indicações ao prêmio SBS Drama, onde venceu 8 categorias.